A Casa do Dragão, episódio 7, é talvez o mais sinistro até aqui, né? E não só visualmente, mas também visualmente, né? Várias cenas super escuras, é impossível assistir esse episódio de dia, só que escuras de propósito, né? Pra gente sentir que os personagens estão realmente imersos nessa atmosfera fúnebre que abre o episódio, depois da morte da Lena no episódio anterior, numa cena bem longa que se torna ainda mais tensa porque o episódio se recusa a cortar a cena e partir pra outra, né? Nem a gente, nem os personagens têm esse alívio, então o que sobra é que eles são forçados a interagir e passar tempo juntos. E pra uma galera que se odeia tanto, mas quase nunca pode manifestar isso declaradamente, né? Essa convivência forçada é a receita pro desastre. Justamente por isso, existe um sentimento de clausura, né? Que permeia todo esse episódio e que vai convertendo esse luto em conflitos ainda mais descarados e aí depois tudo isso explode numa violência que atinge todos os personagens. E talvez a violência mais chocante na série até aqui porque ela começa justamente nas crianças. O Aemon, o filho da Alicent, que vive sofrendo bullying dos irmãos, né? Porque ele não tem um dragão, consegue domar justamente o dragão Vagar, que era da Lena, a esposa falecida do Daemon. Cara, todo mundo tem nome parecido nessa série. Aemon, Daemon, Lena, Lenor. Ele doma o dragão numa cena muito legal, né? Segurando... Pedrita. Esse dragão eu nunca consigo domar. Pedrita... Dohairis. Mas enfim, uma cena muito legal que mostra ele segurando ali com todas as forças, né? Enquanto ele tá voando com o dragão pelos céus noturnos, cara. Mas essa cena também é um ótimo mau presságio, né? A série nunca entrega uma cena bonita, uma cena positiva, sem que algo sinistro aconteça depois. E acontece, né? Na briga entre as crianças ali que acaba ceifando um dos olhos do Aemon. E como essa galera é produto do meio, né? Você vê que todos aqueles sussurros, as maquinações, os erros dos adultos acabam contaminando as crianças desde o berço. Então a porradinha infantil que rola depois serve como válvula de escape para sentimentos que os pais estão alimentando nos filhos há muitos anos. E é claro que isso tudo volta para os adultos depois. Todo mundo se reúne no mesmo lugar, acusações são lançadas para tudo que é lado, e a Alicent finalmente mostra sua verdadeira cara. Numa explosão homicida que vem de uma vida inteira se privando, né? Seguindo regras, cobiçando a liberdade e também a impunidade da Rhaenyra. E mesmo que o rei Viserys, né? Meu querido rei eternamente fadado ao fracasso, mesmo que ele tente conciliar as coisas, já é tarde demais há muito tempo. Mas se não para por aí, a gente ainda tem o Daemon e a Rhaenyra finalmente se entregando um para o outro, né? E num paralelo bem interessante. O Daemon perdeu a sua esposa, mas ele não quer exatamente vivenciar esse luto, né? Nas suas palavras, eles eram felizes o suficiente. Já a Rhaenyra perdeu seu amante, mas o luto que ela com certeza sente sobre isso precisa ficar escondido, né? E isso acaba reaproximando os dois e é o primeiro passo para que eles executem o plano no final de assassinar o Ser Laenor, o marido da Rhaenyra, para que ela e o Daemon possam finalmente se casar. Um plano que a princípio parece bem mais sinistro até que a gente descobre que o Ser Laenor sobreviveu, né? E acaba fugindo no final para uma vida que, honestamente, vai ser muito melhor para ele. Mas o importante é que o caminho fica livre para uma cerimônia de casamento bem recusa, né? E muito primitiva ali, com os dois cortando seus lábios, num simbolismo perfeito do pacto de sangue que agora une esse casal. Lembrando as palavras do Sir Corlys Velaryon nesse mesmo episódio, né? Nome é mais importante que sangue. Eu diria que a Rhaenyra e o Daemon agora têm os dois. E assim o episódio aumenta a escala de conflito entre todos os núcleos, inclusive dando mais força para esses dois lados. Se a Rhaenyra e o Daemon agora estão jogando juntos, né? O jogo dos tronos, a Alicent e o seu pai consolidam uma aliança também muito forte, né? Pensando que agora eles têm o domínio de um dos dragões mais poderosos de Westeros. Moral da história, para encontrar a luz é preciso primeiro olhar para a escuridão. Não, pera, essa é a moral de outra série. Muita série de fantasia acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí, o que você achou desse episódio Dark de A Casa do Dragão? Comenta aqui embaixo e se quiser assistir outro vídeo eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima.